Você que sabe, eu não sei pra ter sofrido, eu não sei. Você que sabe. Eu que sei. Olha lá. Olha lá, olha lá, gente, ele vai tirar a meiazinha do pé dela. Ontem também não te tirou? É mesmo, vó? É, nem nem pra tirar, você que sabe. Olha só. Eu sou ajeitada. Vai lá, meu coitador. Ele dá risada. Ele dá risada, eu não se aguento. O que que é isso, vó? Não dá pra ficar perto de você assim, não, hein? Aqui, pessoal, tá o cupim com o tempero agora, tá cozinhando durante uma hora e meia. Olha o cheiro. Vai tirar o cupim da geladeira? Ou não? Vai tirar o cupim da geladeira? Tá cozinhando. Ah, já tá? E o fogo vai entrar ainda, não vai queimar? Tá cheio de água. Tá cheio de água. Tá cheio de água. Tá bom, então. Tá bom? Vai. Você que sabe se você vai comprar as roupas, vai lá, você já traz. Tá bom. Tá cheio de água. Tá cheio de água. Tá cheio de água. Obrigado.